Por que que nós estamos sujeitos a ter dores crônicas depois dos 40 anos? Bom, essa aqui é uma informação da Fundação Artrite, que é uma fundação norte-americana muito legal. Eles dizem o seguinte, à medida que você envelhece, provavelmente você vai experimentar dores crônicas e tenha outros problemas de saúde que possam dificultar o gerenciamento dessa sua dor. Todos sentem e reagem a dor de maneira diferente. A forma como você processa a dor é moldada por muitos fatores. Primeiro, genes. Pesquisadores acharam provas de que seu genes pode torná-lo mais sensível à dor, mas fazer com que outras pessoas respondam de maneira diferente à experiência da dor. Gênero. Mulheres são diagnosticadas com distúrbio de dor crônica com mais frequência do que os homens. O distúrbio da dor pode ser mais grave e durar mais tempo nas mulheres. As mulheres também têm maior sensibilidade à dor, o que significa que elas sofrem com a dor mais do que os homens. Traço de personalidade. A sua independência, autoconfiança, senso de humor, alegria, capacidade de lidar com dificuldades pode sim influenciar na sua experiência à dor. As suas condições de saúde, as suas expectativas sobre quão saudável você será no futuro também pode afetar a forma como você vai gerenciar essa sua dor. Outra coisa também são crenças espirituais. O seu sistema de fé e crença pode sim desempenhar um papel na forma como você gerencia a sua dor. Algumas culturas, por exemplo, esperam que as pessoas sejam corajosas e silenciosas ao lidar com a dor. Enquanto que outras culturas podem ser mais abertas sobre as suas lutas. E a dor pode interferir na sua capacidade de administrar a sua vida doméstica e profissional. Evitar que você durma o suficiente também afeta a sua saúde emocional. Então é importante entender o que está causando a sua dor e é importante você trabalhar para desenvolver um plano de gerenciamento efetivo. Para quê? Ou para você eliminar essa dor ou para você prevenir essa dor. Porque depois dos 40, isso já está mais que comprovado. E aqui também está uma informação da Fundação Artrite de que depois dos 40, realmente a gente passa a ter uma série de problemas, uma série de dores. E aí se você não prevenir ou se você não tomar medidas adequadas para poder eliminar essa dor, as consequências daí para frente serão muito mais graves. Então está aí a dica para você. Se você gostou, eu gostaria que você compartilhasse, assim como eu procurei compartilhar com você, eu gostaria que você compartilhasse com outras pessoas que querem ser jovens depois dos 40. Porque se queremos ser jovens depois dos 40, nós temos que ter essa consciência e pensar o que nós podemos fazer para resolver esse problema. Então, se você não tem ainda esse problema, o que você pode fazer para evitar? Porque se não tomar os cuidados necessários, a experiência, a dor é inevitável. Então, obrigado pela sua atenção. Eu gostaria que você fosse lá curtir, isso aí é bom a gente saber que as pessoas estão curtindo aí. Inclusive, eu criei um programa chamado Jovem Depois dos 40, um programa fechado. Nós temos aqui esse programa aqui, né? Que é a Berge, temos um programa fechado Jovem Depois dos 40. Se você não conhece, se você por acaso tiver interesse em conhecer, acima do vídeo aí ou abaixo tem um link aí. É só você clicar, você vai para uma página lá e eu te explico como é que funciona. Se você tiver interesse, vai ser um prazer receber você dentro desse grupo fechado. Beleza? Obrigado pela sua atenção, um grande abraço. No próximo vídeo, sabe o que nós vamos falar? Nós vamos falar. Olha só, eu falei agora que é importante prevenir. Agora, você entende mais a fundo o porquê que é importante essa prevenção? No próximo vídeo a gente vai falar por que é importantíssima prevenção contra a artrite depois dos 40. Vale a pena você assistir o próximo vídeo. Tchau!